Eu vou te esquecer, mas vai ser devagarinho, vou fazer tudo com jeitinho, o meu coração não doer. Eu vou me afastar, mas não será de repente, primeiro vou plantar semente, pro meu coração se acostumar. Depois que eu fizer isso e você sentir a minha falta, já terei libertado a minha alma. E esse ciclo estará fechado, chega de sofrer por quem destrói a minha calma. Já plantei sementes de flores no coração das minhas dores. Planejei com maestria, mapiei as constantes, medi a tangente. Planejei, calculei a raiz quadrada, somei com a hipotenusa, tirei o nobis fora, nada, pronto, nenhum erro aconteceria. Eu não poderia mais pensar errado e meus cálculos não concluir. Não vou mais elevar a potência do teu sorriso bobo, quase encabulado. Eu não vou desistir, de tentar te esquecer, vai dar certo, você vai ver. Hoje foram quase trinta minutos, hoje foram quase trinta minutos, Hoje foram quase trinta minutos, que eu fiquei sem pensar em você. Eu não vou desistir, de tentar te esquecer, vai dar certo, você vai ver. Hoje foram quase trinta minutos, que eu fiquei sem pensar em você. Hoje foram todas as minhas dores. Hoje foram quase trinta minutos. O que é isso?